Semana de 10 de julho de 2020, confiram as notícias dessa semana do TB News. Final do mês tem Comic Con Home e o novo universo de Star Trek estará presente. Novas atualizações temáticas de Klingons para o jogo online de Star Trek. Nova edição da coleção Trek Brasilis vai falar da primeira temporada de Star Trek A Nova Geração. Professor da Academia Naval dos Estados Unidos, defende projeto de única nave visto na batalha do último episódio de Picard. Exclusivo para o Trek Brasilis, correspondente da Globo News para América Latina, conta do que achou de Star Trek Picard. Programa cheio de novidades e com uma entrevista muito especial. Não sai daí, eu sou a Alexandre Madruga e está começando o TB News. A CBS Awasex e a CBS Television Studios convidam fãs de Star Trek para se transportarem virtualmente e conferirem a programação de painéis do Star Trek Universe durante a Comic Con Home, que acontecerá no dia 23 de julho. O universo Star Trek terá o elenco da segunda temporada de Star Trek Discovery, a voz por trás da nova série de comédia animada Star Trek Lower Decks e o elenco da primeira temporada de Star Trek Picard, incluindo Sir Patrick Stewart. Grande parte do elenco de Star Trek Discovery irá aparecer, além das estrelas de Star Trek Strange New Olds, como Ansel Malt e equipe, ao lado dos produtores executivos e co-showrunner da série. Mike McMahar, criador, showrunner e produtor executivo da próxima série animada Star Trek Lower Decks, também estará e lançará um primeiro olhar exclusivo do episódio de estreia, além de moderar uma discussão divertida com a tripulação da Frota Estelar, que fica nos decks inferiores da USS Cerritos. Ou seja, os atores que dublam os personagens também estarão presentes. Claro, Sir Patrick Stewart e elenco também irão aparecer virtualmente pela primeira vez após a final da série, para discutir a aclamada primeira temporada de Star Trek Picard. Os painéis da Comic-Con Home estarão disponíveis para visualização na página do YouTube da Comic-Con. Aos amantes de Star Trek Online, novidades à vista. Grandes atualizações para a plataforma de jogos de Star Trek estão a caminho e elas vêm diretamente do planeta Kronos. Isso mesmo, o Império Klingon entrará no jogo esse ano. Na mais nova expansão de Star Trek Online, o ator J.G. Hattler retorna como Martok de Deep Space Nine, junto com Robert O'Reilly, como Gowron, de A Nova Geração e também de Deep Space Nine, em uma história que combina elementos da era Star Trek Discovery com o Império Klingon do século XXIV. Teremos até a irmã de T'Kuhvman e o avô de Gowron. E quem for o jogador terá que reprimir uma rebelião ao lado de Martok e manter a paz recém-fundada dentro da federação. Esta novidade épica de guerra traz dois novos episódios para Star Trek Online que todos os fãs trekkers irão gostar. Além disso, a nova atualização inclui a chance de receber o traje do Anjo Vermelho, ver a colônia penal Klingon de Hura Pente, e até usar uma nave baú, vista no episódio Star Trek Discovery. Esse mês a coleção Trek Brasilis vem contando a história da primeira temporada de Star Trek A Nova Geração. Quem conta essa novidade é Salvador Nogueira. Estou aqui com o mais novo volume da coleção Trek Brasilis e esse aqui, se você é fã da Nova Geração, você não pode perder. É um guia de episódios de toda a primeira temporada da Nova Geração. Você sabe, a gente faz os guias de episódios no site já há muito tempo, e aqui a gente faz uma adaptação episódio a episódio, comentando, trazendo detalhes de bastidores. Realmente é um guia imperdível para quem curte a série, para quem gosta de assistir lendo guia de episódios e tal, é muito bacana. A gente já fez isso com a série do Picard, na primeira temporada, o volume 5 trata do Picard, e agora estamos voltando à origem de Jean-Luc Picard com a primeira temporada da Nova Geração. Então, olha, não é por nada não, mas ficou muito bonito. Eu, se eu fosse você, assinava agora a coleção e não deixava de receber. Já está impresso, em breve vamos despachar aí para a casa dos assinantes. Então, se você quer receber em primeira mão, assina lá, corre lá em trekbrasilis.org barra coleção, ou colecal, né, como se escreve, sem acentuação, e assine já. O episódio Et in a Cara de Aego parte 2 marcou um momento importante para a definição da primeira temporada de Star Trek Picard. O enfrentamento das forças militares da Federação Romulana em órbita do planeta Gullion 4 foi um dos pontos altos do episódio. No entanto, a composição das naves da frota da Federação gerou debate entre os fãs, e veja só que legal, a Batalha Trecker acabou sendo objeto de uma discussão na Academia Naval dos Estados Unidos. O debate foi promovido pelo comandante Claude Berube, professor assistente de história e diretor do Museu da Academia Naval dos Estados Unidos. Com três diplomas de graduação e coautor de vários livros sobre história naval, além de fã de ficção científica e, claro, de Star Trek, ele combinou suas paixões de entretenimento com o NAVICOM, uma convenção de ficção científica realizada pelo Museu. Ele participa do NAVICOM desde 2017, e esse mês teve a segunda edição, que foi realizada remotamente. O assunto da palestra de Berube foi como a Federação superou a lacuna na construção naval antes da defesa de Coppelius em Star Trek Picard. Olha como a coisa é séria. Como comandante da marinha, não faltou experiência para justificar algumas coisas vistas no último episódio do Star Trek Picard. E ele explicou e justificou muita coisa. Por exemplo, ele estabeleceu que a Federação tinha um desafio no final do século XXIV, pois sofreu várias perdas desde a Batalha de Wolf 359 com os Borgs, passando por uma breve guerra com os Klingons, além da longa guerra com o Domínio. Berube deduziu que após a Guerra do Domínio, houve uma redução tradicional de forças, e pior ainda, o principal estaleiro de Utopia Planeta e Marte foi destruído. E se conclui que parte da resposta da Frota Estelar a esses desafios foi o lançamento das naves da classe Inkyrie em 2390, como a USS Zheng He, vista na Batalha de Coppelius, e apresentou as cinco lições extraídas da história naval que foram aprendidas pela Federação e pela Frota Estelar. Lição 1. Distribua sua capacidade de construção, construindo naves em vários estaleiros diferentes, como os Estados Unidos fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Isso reduz a vulnerabilidade e aumenta a capacidade de produção. Lição 2. Tenha uma arquitetura de nave comum. O comandante argumenta que uma única classe de nave, com algumas pequenas variações, como vistas na Batalha de Coppelius, foi uma grande jogada inteligente por parte da Frota Estelar, pois sugere uma força-tarefa da frota de reação estratégica pré-posicionada para lidar em crises. Berube justifica que uma arquitetura de nave comum incentiva uma base industrial estável, permitindo planejar anos de antecedência, reduz o custo por unidade, já que existem economias de escala e reduz o tempo para construí-las, com base na experiência na história naval dos Estados Unidos, como os destróis da classe Gavius e Fletcher, da Segunda Guerra Mundial. Que uma única arquitetura introduz eficiência em treinamento, projeto, construção e manutenção. Ele ainda falou da lição 3. A dissuação requer força suficiente, especialmente quando se lida com Romulano. Lição 4. Sobre construir alianças. E a lição 5. O fator humano ou fator Picard, pois entende que as naves da classe em Kiri estavam lá para apoiar a diplomacia na esperança de que a sanidade prevalecesse, o que acontece em Copélios, e que isso apenas aconteceu por causa de Picard. O comandante Berube conclui sua palestra argumentando que, mesmo com a estratégia naval, tudo ainda se resume ao povo, que mesmo com toda tecnologia, naves, armas e inteligência artificial, que é tão atraente para alguns, tudo se resumia ao melhor dos traços humanos, pois tudo se resumia a Picard e a comunicação, a capacidade de superar os erros do passado, a compreensão mútua, confiança, esperança, crença, perdão, e a capacidade de escolher o que é certo, de diminuir as crises. Berube reforça a fala de Picard no final, e é por isso que estamos aqui, para salvar um ao outro. O comandante termina dando uma lição a todos nós, que a fala de Picard, mesmo na ficção científica, ensina, seja em 2399, ou em 2020. Quem acompanha a televisão, já deve ter visto Ariel Palacios, comentando sobre política, futebol, e tudo o que acontece na América Latina, com uma imensa biblioteca ao fundo. Mas os amantes de Star Trek mais atentos, perceberam detalhes curiosos, na vasta quantidade de livros. Pequenas naves do mundo treco. Uns contaram cinco, outros sete, até nove milinaves. Ariel afirma gostar das naves, e que ajuda na decoração. Seria esse hermano, mais um tracker de carteirinha? Com certeza, né? E hoje, ele é nosso convidado especial, para falar das impressões dele, da primeira temporada de Star Trek Picard. Bem, como a gente está em isolamento social, e o Ariel está lá na Argentina, a entrevista é pelo telefone. O Ariel, me conta então, o que você achou, né, da nova série, né? Conta pra gente. Bom, o que eu achei da série, antes de tudo, um golinho de Earl Grey, a série eu achei fantástica. Estava dentro do que eu imaginava que ia ser, porque não considerava que Sir Patrick Stewart faria uma série que não estivesse à altura. e esteve. Foi fenomenal. Acho que foi uma continuação estupenda de toda a nova geração e de todos os filmes posteriores protagonizados pelo personagem do Capitão Picard, Almirante Picard agora, neste caso. Eu acho que sim, fez uso ao personagem. Fez... Patrick Stewart é um ator estupendo, e esteve fantástico no papel que ele sempre havia interpretado. Então, acho que sim. Acho que ele esteve estupendo como um Picard aposentado e voltando à ação. Então, acho que nesse aspecto, sim. E o final da série, te agradou? O final, eu já estava imaginando que haveria alguma coisa assim quando ele falou que estava com a doença no cérebro. Então, imaginei que juntando isso ao Dr. Sung, eu pensei, alguma coisa será feita nesse caso. Então, era mais ou menos dentro do que eu imaginava. Qual a tua percepção do Picard terminar num corpo artificial? Colocar o Picard num corpo artificial, eu acho que foi a solução fantástica. Eu acho que no futebol... Bom, já temos pontes safenas, temos próteses de material plástico ou metálico. Então, digamos, não me surpreenderia que no futuro houvesse alguma coisa do gênero. É só pensar que há cento e vinte, cento e poucos anos não tínhamos nem penicilina, há cento e cinquenta anos começamos a ter vacinas, enfim. Então, essa evolução da medicina imagino que seja algo totalmente factível. Ora, temos dentaduras. Se temos algo que é artificial, como a dentadura, por que não podemos ter partes do corpo, um corpo inteiro que seja artificial, para que possamos fazer o download ali? No futuro, não seria estranho que isso aconteça. Então, é a evolução normal. Eu acho que poderia, talvez, acontecer em algum momento. Talvez tenha seus problemas, mas terá também as suas vantagens. Ariel, e para as próximas temporadas? Qual a sua expectativa? Bom, estou aguardando que ela aconteça, que passe essa pandemia e que possam fazer a próxima temporada em breve, porque eu já estou ansioso ali, esperando quais serão as aventuras. Eu acho que, aliás, os personagens estão muito bem escolhidos. Todos. Desde o Capitão Espanhol, que é um grande ator, ele participou de uma série chamada O Ministério do Tempo, uma série espanhola muito boa. E eu acho que ele está fantástico nesse papel. O Seven of Nine voltando à ação. Estupendo. Não, não, não é... Enfim, a doutora, a velha ajudante de Picard. Enfim, eu acho que é... E Riker, de volta. Eu acho que é fascinante. Fascinante, como diria Spock. E vamos ver, talvez, se o filho do Dr. Song volta a aparecer também num futuro. E além da filha de data, também isso. Então, quer dizer, eu acho que a próxima série, a próxima temporada, tem tudo também para ser um sucesso. E ver também como é que vai ser a continuação de Discovery. Enfim, Capitão Pai. O universo Star Trek sempre é fascinante. Então, eu estou já aguardando isso. Que não passem mais longos períodos sem algo da saga Star Trek. Para quem assistiu quando era criancinha. Eu não assisti nos anos 60, a série original. Eu assisti já no final dos anos 70, início dos 80. O tempo que passou, a década que passava, até que surgisse outra coisa. Bom, de lá para cá, então, foi tudo mais ou menos... Mas, enfim, precisamos de Star Trek de forma contínua. Ariel Palacios, muito obrigado pela gentileza e dar essa entrevista, tá? Muito obrigado pela conversa, pela entrevista. Sempre é um prazer fantástico falar do capitão, do almirante, Picard. E longa vida e prosperidade. Saudações a todos. Bem legal o programa de hoje, né? Mais um golaço do Trek Brasilis com essa belíssima exclusiva com o Ariel Palacios. Então, fica sempre ligado na gente, pois novidades com muito conteúdo tem sempre no portal do Trek Brasilis e aqui no TB News, que infelizmente está terminando. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like e deixar seus comentários do que achou desse programa super especial. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!